Novinha, você é uma flor, filho do cabrum Bebeu quantos todinho moço? Eu sou uma sapa e não uma flor A vaquinha mococa está murgindo A vaquinha mococa está dizendo Puro leite é mococa Aí eu tô de boa na cama Tentando dormir e começo a viajar É na sola da bota É na palma da bota É na sola da bota É na palma da bota Eu quero ser pra você A luz é iluminada só Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A luz é iluminada só Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Ser feliz por amar você Esse foi o vídeo Deixem o seu like E fiquem com essa musiquinha Eu sou maior que um gigante Quem é grande como eu Sou bem maior que um gigante Eu sou grande E vocês vão ver Eu quero ser pra você BemDo que um gigante Então eu vou poder me dar Entraldigt Eu vou poder ser F antibiotic